Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 500 pacientes estão à espera de um transplante no Pará. Taxa de desemprego é alta no Brasil. A Arquidiocese apresenta projeto do Congresso Eucarístico a empresários. Aumenta a movimentação no terminal rodoviário de Belém. Uma família de artesãos que produz a arte com Miriti. Hoje é terça-feira, 6 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de transplantes. Mais de 30 mil brasileiros aguardam por um transplante. No estado do Pará são realizados procedimentos com rim e córnea. Mais de 1.500 pacientes estão na fila de espera. Falta de informação e problema na infraestrutura hospitalar são os principais desafios para a doação de órgãos e para a realização das cirurgias. Nas ruas o assunto ainda é tabu. Eu tenho medo da morte cerebral, se já morreu ou não, da palavra final. Isso me amedronta. Este pensamento reflete no número de doações. Em 2014 foram realizados apenas 29 transplantes de rim no Pará, enquanto 750 pacientes aguardam na fila de espera. Para a córnea são mais de 900 pessoas que esperam a doação. Ambos transplantes são realizados no estado. Nós estamos numa situação que desde 2012 esses transplantes estão estagnados. Nem aumentou e nem diminuiu a questão da realização dos transplantes. Mas a fila de espera em 2014 nós observamos que ela cresceu muito mais do que ela diminuiu. Há três hospitais no Pará que possuem uma comissão intrahospitalar de doação de órgãos. O Hospital Ofiloiola, o Hospital Regional de Santarém e o Hospital Metropolitano de Belém. O trabalho dos profissionais de saúde é buscar diariamente nesses locais doadores em potencial. Ano passado a Secretaria de Saúde contratou uma comissão de neurologistas e adquiriu aparelhos para detectar a morte cerebral, a fim de agilizar a doação em hospitais da rede pública na região metropolitana de Belém. Após a contratação de neurologistas para diagnosticar a morte cefálica a partir do exame complementar portátil, os pacientes potenciais doadores deixaram de ser trazidos aqui para o Hospital Ofiloiola. Antes, todo o processo, desde a doação, a captação e o transplante do órgão eram feitos exclusivamente pelo hospital. Agora, se o hospital onde o paciente está tiver infraestrutura, a doação pode ser feita direto no leito do paciente. Durante anos, o doador, por exemplo, se ele fosse identificado lá no Metropolitano, esse doador abria o protocolo de morte cefálica e depois ele era transferido para o Ofiloiola para fechar esse diagnóstico e então, depois de fechado, ter a captação dos órgãos. Somente o Ofiloiola era realizado. Agora, não. Com a compra desses equipamentos e com a contratação desses neurologistas, agora o doador não precisa mais sair do hospital onde ele está para fazer a captação do Ofiloiola. Essa captação pode ser feita no Metropolitano ou em qualquer hospital onde o doador está, desde que tenha estrutura para realizar a captação ali. Outra dificuldade na realização dos transplantes é a falta de autorização da família para a cirurgia. Ano passado, a taxa de negativa familiar ficou em 46% no Pará. Poucos têm o pensamento de Risolete. Ajudar as pessoas que precisam, que hoje em dia é o que mais nós precisamos no nosso país. Ajudar as pessoas, né? Que está faltando muito amor e carinho. Para reverter a falta de informação, existem as campanhas educativas, que mostram à população o que é a doação de órgãos, explicam a morte cerebral e tiram dúvidas sobre o sistema de transplantes. E é importante também a população saber que é um direito do cidadão, seja ele um doador de órgão ou não. Mas se foi observado que ele não está respondendo aos sinais vitais cerebrais, é um direito do cidadão que aquele hospital, aquela equipe que está assistindo, abra o protocolo de morte encefálica e que se feche esse protocolo com dois exames clínicos e um exame complementar. É um direito de todo cidadão que está com este quadro de morte encefálica, que este protocolo seja fechado, seja ele um doador ou não. O assunto agora é meio ambiente. O número de queimadas no estado do Amazonas já supera os contabilizados em todo o ano passado. No estado do Amazonas foram registradas mais de 11 mil queimadas. O número é o maior registrado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No mês passado foram 5.882 queimadas. A quantidade é 90,3% maior que a máxima registrada em 2009, com 3.091 focos de queimadas. O volume de incêndios deste ano é aproximadamente 50% maior do que aquele contabilizado nos primeiros meses do ano. Atualmente, nove municípios apresentam mais de 1.400 focos ativos de queimadas. Em todo o ano de 2014 foram contabilizados mais de 9 mil casos de queimadas. E vamos homenagear Belém e seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui. Nosso WhatsApp é o 98802-3444. E agora vamos falar sobre educação. O Instituto Federal de Educação de Rondônia abriu processo seletivo para cursos integrados ao ensino médio. Tamila Almeida tem mais informações. São ofertadas 1.480 vagas. As inscrições seguem até o dia 6 de novembro. Para os cursos integrados ao ensino médio, há vagas para agropecuária, eletromecânica e eletrotécnica. Para os cursos concomitantes ao ensino médio, há vagas para os cursos de internet e técnico em finanças. Para quem deseja participar do processo seletivo, basta se dirigir à sede da IFRO mais próxima e levar toda a documentação exigida no edital que está disponível no site da instituição. Tamila Almeida, Paro Nazaré Notícias. E agora vamos falar de produção industrial que durante o mês de agosto ficou 15% menor que os meses anteriores. Segundo dados de um levantamento feito pelo IBGE, a produção industrial caiu 1,2% em agosto deste ano comparado com o mesmo período do ano passado. Na comparação com agosto do ano passado, a produção industrial caiu 9%, levando o setor à maior queda para o mês desde o início da série histórica, em 2003. Considerando todos os meses, na comparação anual, a taxa ficou negativa, chegando à 18ª posição. O principal impacto negativo foi na produção de veículos, com retração de 9,4%. E os bancários de Belém iniciam hoje a greve prevista pela categoria em todo o país. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, em todo o Pará existem 504 agências bancárias. Destas, 157 estão localizadas na região metropolitana de Belém. Todas as agências do Estado reúnem uma média de 9 mil bancários, que juntos decidiram aderir à paralisação nacional a partir de hoje. Eles reivindicam reajuste salarial de 16%, mais o pagamento de vale alimentação e outras gratificações. Além disso, pedem também mais investimento em segurança nas agências bancárias e melhores condições de trabalho. A greve foi deflagrada hoje, por tempo indeterminado, em todo o Brasil. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E em Santarém, no oeste do Pará, os bancários decidiram acompanhar a greve nacional da categoria. Os quase 200 profissionais aderiram ao movimento após a assembleia realizada em Belém no dia 1º de outubro. E de acordo com a direção do Sindicato dos Bancários em Santarém, após a reunião realizada nesta segunda-feira, das 14 agências bancárias, 12 vão suspender os serviços, com exceção do Bampará e do Bradesco da Avenida Rui Barbosa, no centro. Apenas caixas eletrônicos estarão funcionando. E agora vamos falar de mercado de trabalho. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados apontam que mais de um milhão de empregos foram perdidos somente este ano. 2015 foi o pior dos últimos 20 anos. A atual crise que o país está passando já afetou inúmeros setores. E o mais recente foi na geração de empregos. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Brasil já perdeu quase um milhão de empregos em um ano. Existe mais de 900 mil vagas formais a menos do que tinha 12 meses, o que mostra uma piora de 2,37% no nível de emprego formal. No Pará, o emprego formal teve queda de 1% em 8 meses. Segundo o Jazz Pará, o saldo negativo é de 8.169 postos de trabalho. Entre janeiro e agosto de 2015 foram registrados mais de 238 admissões, contra 249.946 desligamentos no Estado. O setor da construção civil foi o que apresentou a maior queda, com 4,94% das demissões. Em Belém, o Portal do Trabalhador recebe em média 1.200 pessoas por mês em busca de emprego. Seu José procura uma vaga há seis meses. E segundo ele, a oferta está difícil. Com certeza está difícil. A gente anda muito atrás, muitas portas fechadas para a gente. Então a gente corre muito atrás, muito atrás mesmo. Jonathan também encontra dificuldades para conseguir um emprego. Está muito difícil arranjar emprego. Principalmente com o que está acontecendo hoje atualmente, com a crise da economia. A gente está prejudicando muito e facilitando a busca que muitos consigam arranjar emprego. E é muito competitivo o mercado de trabalho hoje em dia. O Portal do Trabalhador realiza inúmeros serviços, como emissão de carteira de trabalho, orientações no currículo, além de encaminhar a população para o mercado de trabalho. Enquanto não há nada estável, a opção é ter uma fonte de renda. Eu, pelo menos, tenho uma banca de bombom que a gente trabalha, sabe? É, para manter a família, né? Porque, sabe, que hoje o desemprego está difícil. Então a gente tem que ter alguma renda para manter a família, para ter alguma coisa para comer em casa. Uma operação foi realizada no último final de semana em Rio Branco para coibir a poluição sonora. A Operação Sossego aplicou R$ 21 mil em multas. E, de acordo com a Polícia Civil, a ação é educativa e penalizou principalmente os casos reincidentes. A Operação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com o apoio das Polícias Civil e Militar, tem o objetivo de coibir e fiscalizar os crimes de poluição sonora e perturbação da tranquilidade. Ainda, segundo a Delegacia, é feito um levantamento das denúncias e os locais que estão causando perturbação à tranquilidade dos cidadãos. E esses locais são apontados, mapeados e fiscalizados. E agora vamos falar de economia. No mês passado, a Caixa Econômica Federal anunciou o aumento das taxas de juros para o financiamento da casa própria. Na entrevista de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro vai esclarecer os motivos desse aumento e a consequência para quem procura um imóvel. Marcos, neste mês de outubro, passou a valer as novas taxas de juros anunciadas pela Caixa Econômica Federal para o financiamento da casa própria. O planejador financeiro Pedro Loureiro está aqui com a gente para esclarecer algumas dúvidas. Pedro, primeiro, por que a Caixa decidiu aumentar já a terceira vez no ano que ela faz esse reajuste nas taxas de juros para quem quer comprar um imóvel? O mercado financeiro, o dinheiro tem valor no tempo. Então, o dinheiro tem que ser reajustado. Se as taxas, a taxa Selic, se a inflação, se uma série de outras taxas estão subindo, a taxa do financiamento do imóvel tem que subir também. Não é uma decisão que a gente pensa às vezes ah, o governo faz isso de maldade. Não, ele faz porque tem que fazer. Aquele dinheiro é de alguém, principalmente quando é o dinheiro da poupança, que tem que remunerar quem? Aquela pessoa que botou o dinheiro na poupança. Então, tem que acompanhar. O que a gente tem que ver é se a taxa é de fato alta ou não. Veja bem, um imóvel de R$ 650 mil a R$ 700 mil, a taxa pode ir de R$ 9,3 mil a R$ 9,9 mil. Isso nós estamos falando da Caixa Econômica, que financia cerca de dois terços dos imóveis no Brasil. Acima de R$ 750 mil, a taxa pode ir de R$ 10,5 mil até um pouco acima de R$ 11 mil ao ano. É alto? É alto. Mas aquelas mesmas pessoas que muitas vezes reclamam dessa taxa de juros, pagar menos de 10% ao ano por um imóvel, nem sempre reclamam quando elas pagam 150% ou 200% ao ano para comprar uma roupa. Então, a gente tem que saber primeiro, de fato, qual é o tipo da dívida e qual é o impacto daquela taxa de juros na dívida. É claro que você mudar de 7% para 9% no longo prazo, o financiamento de imóvel são 15, 20, 30 anos. Isso pesa. Eu sei disso. Não estou achando que é pouco. Eu acho que é uma relação. Primeiro, é uma dívida boa. Imóvel é uma dívida boa. Por quê? É patrimônio familiar, é segurança para a família. Então, isso já dá um gás maior para a pessoa economizar e fazer esse esforço. E outra, fazer essa relação realmente séria, os juros embutidos, os juros embutidos em carro, moto, roupa, comida de supermercado, porque está embutido, dizem que é sem juros, mas não é, porque ninguém dá dinheiro para você de graça. Se você está parcelando é porque os juros estão embutidos. Esse ninguém reclama, mas chega na casa própria, as pessoas reclamam. Então, acho que a gente tem aí uma inversão. Está alto? Está em relação ao que era, mas não está absurdo. Não está um juros impeditivo. As pessoas podem continuar comprando sua casa, que esses juros não atrapalham. Pedro, quando você menciona que essa taxa varia, por exemplo, de R$ 9,30 a R$ 9,90 por ano, ou a gente tem que entender, varia de acordo com o correntista, se ele é ou não cliente já da Caixa, do relacionamento que ele tem com o banco? Isso. Quem é correntista tem uma taxa um pouquinho menor. Quem é correntista e tem o que os bancos chamam de relacionamento. Relacionamento de banco nada mais é, nada mais, nada menos do que você comprar outros produtos do banco. E, geralmente, o banco tenta fazer o quê? Tenta empurrar um título de capitalização. Não compre. Não serve para nada título de capitalização. É o pior negócio que você pode fazer. Mas, então, se você tem o que ele chama de relacionamento, contas em débito automático, já baixa um pouquinho. Se você tem o salário caindo ali, já baixa um pouquinho a taxa. Se você é servidor público, veja, o servidor público tem certas garantias. Não é que ele não possa ser afastado e perder seu vencimento, mas ele tem uma certa garantia de que, mensalmente, aquele dinheiro vai cair ali na conta. Então, se ele é servidor público, baixa um pouquinho mais. E se ele for um servidor público com relacionamento e com a conta, o salário caindo naquela conta, baixa mais ainda que a taxa que a gente sabe de 9,3 é menor. Então, vai variar. É uma variação que as pessoas podem pensar. De 9,3 para 9,9 é pouco. É pouco, mas não no longo prazo. No longo prazo é uma diferença muito grande. Você mencionou que, apesar dessa taxa de juros estar alta, ainda é um bom negócio investir na casa própria. Quer dizer, o consumidor ainda tem que ficar atento, aí o cliente, para tentar, de qualquer maneira, investir nisso ou no imóvel alugado? Você tem onde morar. Esse é o primeiro investimento que você tem que ter. As pessoas às vezes falam, vou botar dinheiro na bolsa, vou fazer fundos de investimento. Se você não tem onde morar, você já está com um problema. Então, aquelas teorias de que não vale mais você aplicar o dinheiro e pagar aluguel, isso não é para todo mundo. Na verdade, isso é para quase ninguém, é para pouquíssima gente. Seu primeiro investimento tem que ser a casa própria, sim. Nós estamos num momento que o estoque de imóveis fechados, tanto novos quanto usados, está grande. Tem muito imóvel para comprar. Quando tem muito imóvel para comprar, lei da oferta e da procura, o preço cai. Você pode ver que está um bom momento para comprar imóvel. Então, esse preço mais baixo, muitas vezes, compensa e muito esse aumento da taxa de juros. Então, o momento pode ser, sim, muito bom. Você tem que saber escolher. O problema é, o imóvel novo ou imóvel usado? Eu vou pelo imóvel usado. Um imóvel com 5, 6, até 8 anos, ou um pouquinho mais, ele já tem, muitas vezes, benfeitorias. O apartamento já tem armário embutido, já tem uma série de coisas que agregam valor para quem compra, mas não aumenta o preço do imóvel, não substancialmente. Os problemas que aquele prédio já podia ter dado já foram corrigidos. A gente sabe que as construtoras no Brasil estão entregando prédios cheios de problemas. Isso é no Brasil inteiro. Você pega um apartamento novo, com dois dias tem problema. Então, o apartamento que já é usado já resolveu muita coisa e ele é mais barato. Necessariamente ele é mais barato porque não tem aquele charme da novidade, o impacto da campanha comercial em cima, a publicidade, a propaganda, que inflaciona esse preço. Então, eu iria para um apartamento usado ou uma casa, um apartamento ou casa, as casas geralmente são mais baratas, o metro quadrado, e eu financiaria, sim. Eu acho que é um momento. Se você não puder pagar a vista, quem puder pagar a vista, é claro que é melhor. Mas eu financiaria. Eu acho que é um bom momento para a casa própria. Ainda vale a pena esse cliente chegar no banco e tentar conseguir as melhores taxas, mesmo não sendo aquele correntista? Vale, vale sim. Porque se de um lado você quer aquele dinheiro para financiar, do outro lado o banco precisa emprestar aquele dinheiro. Então, uma boa negociação. Você não pode ir, e que muitas vezes quando a gente vai pedir um dinheiro emprestado no banco, nós chegamos como? Chegamos, parece que pedindo, pelo amor de Deus. Não é. Você tem que chegar, é para fazer um negócio. O banco tem que fazer um negócio bom para as duas partes. O banco está acostumado a fazer negócio bom para uma parte. Que parte? O próprio banco. Você tem um poder também. Você está levando o que o banco quer. O que é que o banco quer? Gente para tomar dinheiro emprestado. Então, você também tem uma força. Negocie, vale a pena. A caixa tem dois terços dos financiamentos de imóveis? Tem, mas tem um terço aí que está em outros bancos. Ou seja, quem sabe você pode conseguir negócios melhores em outros bancos. Ou não. O que interessa é negocie. Se você chora o preço de tantas coisas na compra de um carro usado, de uma moto, por que não vai chorar o preço do dinheiro para comprar a sua casa? Certo. Pedro, obrigada pelos esclarecimentos. Marcos, eu aproveito para lembrar que todas as terças-feiras, o Pedro Loureiro está conosco aqui no Nazaré Notícias para falar sobre planejamentos financeiros. Agora eu volto aí no estúdio. É com você. Agora vamos falar de passagens aéreas. Os impostos e a escassez de voos elevaram os preços de tarifas entre Macapá e Belém. As passagens aéreas estão com aumento médio de 100% e chegam a custar até 2 mil reais. Este ano, a capital paraense deve receber mais de 84 mil turistas vindos de todas as partes do Brasil. O Amapá, por exemplo, é um dos estados brasileiros que mais tem turistas no período nazareno. E por falta de rodovia que ligue os dois estados, existem apenas duas opções de saída do Amapá, uma por via fluvial e outra aérea. No período do evento religioso considerado de alta estação pelas companhias e agências de viagem, os preços de passagens de avião estão 100% mais caras e muitos voos já estão esgotados. Os voos com embarques próximos à data podem chegar a até 2 mil reais. Nos dias normais e flexíveis, as passagens podem ser encontradas por até 600 reais. Uma das opções sugeridas pelas agências é a viagem de barco ou navio entre as duas cidades, que sai em média a 150 reais por pessoa. E você acompanha ainda nesta edição, o Arquidiocese de Belém apresenta projeto do Congresso Eucarístico Nacional a empresários. Aumenta a movimentação no Terminal Rodoviário de Belém, uma família de artesãos que produz arte com miriti. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre o Congresso Eucarístico Nacional. Ontem à noite, a Arquidiocese de Belém apresentou ao setor empresarial da capital paraense o projeto do Congresso Eucarístico Nacional. O evento acontece pela segunda vez em Belém. A primeira foi em 1953. O lançamento do Congresso Eucarístico Nacional ao público empresarial aconteceu na sede da Federação das Indústrias do Pará, a Fiepa. Foram enviados cerca de 200 convites para órgãos públicos e empresas privadas. O objetivo foi apresentar ao público o Congresso Eucarístico Nacional, mostrar como o evento está sendo organizado e a importância dele no ano em que Belém celebra 400 anos de história e de evangelização e 110 anos de elevação da diocese à Arquidiocese. Quando a gente colocou o tema a Amazônia e partilha, igreja e partilha na Amazônia missionária. Porque nós sabemos que temos muito a dar. O nosso povo tem muito a oferecer ao mundo e ao Brasil. O Congresso Eucarístico Nacional é uma grande responsabilidade. O objetivo dessa festa é tornar Belém em 2016 a capital eucarística do Brasil. Mas um grande evento como esse gera muitos custos e o desafio hoje é como enfrentar todas essas despesas. Nós queremos contar com toda a sociedade, queremos contar com os empresários, já contamos com as populações das paróquias, que já estão ajudando efetivamente, as connegações religiosas, as organizações de igreja, governo do estado, a prefeitura. Todos estão se envolvendo para que nós preparemos bem o Congresso Eucarístico Nacional. Porque será um evento de alcance nacional e internacional. O evento contou com o patrocínio da FIEPA e da FAEPA, a Federação da Agricultura e Pecuária do Pará. Nós temos a consciência plena do papel que a igreja católica desempenha no Pará, na Amazônia particularmente, mas o que tem feito aqui no Pará. Entendo que nós paraensos temos que marchar em parceria e retribuir tudo isso que a igreja vem proporcionando a nós. O Ciro é um exemplo. E não poderíamos, na hora dessa, que vamos realizar pela segunda vez em Belém, um evento dessa magnitude de estar fora. Estamos juntos, reafirmamos isso, a Arquidiocese, a Dom Alberto e seguramente vão trazer todas aquelas grandes empresas ligadas ao agronegócio para caminharmos juntos nessa direção. É um prazer para a gente colaborar, ficar junto, para trazer para Belém esse evento grandioso que para nós é um segundo Ciro, recebendo vários paraenses de toda a parte do Brasil e até do exterior que vêm nos visitar e a gente então tem que somar esforços, não só a Federação das Indústrias, mas com outras entidades empresariais também, que no momento eu tenho o prazer de coordenar. Então todos nós, todas as entidades de classe estarão unidas para ajudar a Arquidiocese Paraense é a receber este Romeiro e fazer deste evento um evento de maior importância para todos nós. O Estado e o Município também patrocinam o Congresso, dando infraestrutura para os muitos eventos que acontecerão em 2016 aqui em Belém. A Comissão Belém 400 Anos, que é a Comissão da Cidade, elegeu o Congresso Eucarístico Nacional como sendo uma pauta, uma agenda da própria municipalidade dentro dos festejos de 400 anos. Portanto, ao estar na agenda oficial, este evento também terá compartilhamento, a participação, o apoio da administração municipal e a gente tem certeza que vai ser um evento religioso, cultural, de reafirmação da nossa cidade como uma metrópole na Amazônia e com essa temática que não podia ser melhor, o repartir do pão Belém e Amazônia mostrando para o Brasil que pode e tem muito a contribuir para o nosso país. Uma das primeiras instituições a firmar parceria foi o Centro Universitário do Pará, o SESUPA. Com essa oportunidade única do Congresso Eucarístico Nacional em 2016, o SESUPA não poderia estar de fora nesse apoio que para nós é uma honra, não é? E sobretudo porque nos envolve espiritualmente com a iniciativa do 17º Congresso Eucarístico. O Congresso Eucarístico Nacional deve reunir mais de 550 mil pessoas no acumulado dos muitos eventos. Cerca de 115 mil turistas e impactar diretamente mais de 55 milhões e 600 mil reais na economia paraense. As professoras Uelma Medeiros e Érica Nunes foram as candidatas mais votadas na eleição para a escolha dos novos conselheiros tutelares das zonas sul e norte de Macapá. A candidata mais votada da zona sul obteve 3.724 votos e a da zona norte ganhou com 1.246, segundo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O pleito eleitoral aconteceu no último domingo. Também houve eleição para a escolha de conselheiros nos outros 15 municípios do Estado. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Nesta quarta-feira, o dia será de muitas nuvens e possibilidades de chuva passageira no município de Juína, no estado do Mato Grosso. A temperatura mínima será de 27 graus e a máxima de 36. No município de Curuçá, no estado do Pará, o dia será parcialmente nublado. O tempo fica quente e abafado. Temperatura mínima de 24 graus e máxima de 36. E em Macapá, no estado do Amapá, o tempo é instável com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima não passa de 32. Indígenas de nove etnias mantiveram durante a madrugada desta terça-feira a ocupação do Escritório da Norte Energia, empresa responsável pela usina de Belo Monte, no município de Altamira, no sudoeste do Pará. Os manifestantes realizam protestos na cidade desde a madrugada de segunda. O objetivo da manifestação é discutir com a empresa o cumprimento de melhorias nas comunidades afetadas por obras da usina. A Norte Energia encaminhou o comunicado em que afirma que as ações do projeto básico ambiental da usina de Belo Monte seguem em atividade desde novembro de 2010 e que todas são pactuadas com comunidades indígenas, órgão licenciador e FUNAI. A Norte afirma ainda que recebeu as lideranças indígenas na tarde desta segunda-feira para discutir as obras, mas a reunião foi interrompida pelas lideranças que se recusaram a continuar o diálogo. Neste período que antecede o sírio de Nazaré, a cidade de Belém começa a ficar movimentada, principalmente nos principais pontos de entrada da capital paraense. O terminal rodoviário de Belém teve um aumento em sua frota para atender a demanda. Segundo o Diaz e Pará, são esperados 84 mil turistas que virão a Belém para acompanhar o sírio de Nazaré 2015. No terminal rodoviário de Belém, a movimentação começa a ficar intensa. Desde o início da semana passada, a semana que antecede ao sírio, e esta semana também, a segunda-feira, nós esperamos até a sexta-feira, ou sábado, que antecede à procissão do sírio, receber cerca de 44 mil pessoas que vêm aí de várias partes do Brasil e também aqui do estado do Pará. Em relação ao 2014, o número de turistas aumentou. Por isso, foi preparado um esquema para acolher os romeiros. Todos os anos nós fazemos parceria com os órgãos envolvidos com o turismo, com a prefeitura de Belém, com o governo do estado do Pará. Estamos recepcionando o turista da melhor forma possível. Colocamos um contingente maior de fiscalização para atender a demanda dessa época, assim como agentes de limpeza, para que o terminal seja capacitado e voltado para receber os romeiros de uma forma eficiente durante todo esse período da procissão. O terminal passou por algumas reformas visando o bem-estar da população que chega ou sai de Belém. Recentemente, nós inauguramos a plataforma elevatória para pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida. Também estamos na fase final de colocação do piso tátil, que são para pessoas também com deficiência visual. E fizemos uma ampla reforma de iluminação, de climatização. Estamos nivelando toda a plataforma de embarque para que dê melhor comodidade às pessoas que venham embarcar e desembarcar aqui no terminal rodoviário de Belém. Durante este período, a frota aumenta para atender a grande demanda. Sempre aumenta. A Sinarche não tem ingerência sobre o transporte. As empresas parceiras solicitam às agências um aumento de acordo com a procura nessa época do sírio. Ceará, Piauí e Maranhão são os estados que mais trazem turistas para o sírio. Já aqui no Pará, os romeiros vêm de Castanhal, Bragança, Marudá e Vigia. Dona Maria veio do município de Pacajá, no Pará, para realizar alguns exames médicos, mas vai aproveitar para passar o sírio na cidade. Porque eu tenho uma filha minha que tem problema de coração, sempre eu venho trazer ela para fazer revisão. Agora essa outra minha tem o problema também, aí eu venho com ela para fazer tratamento aqui no Afiloiola. Aí sempre dá certo, dessas datas eu estar aqui. Porque o ano passado foi muito bom, né? Eu me emocionei bastante, chorei muito. Estava perto da minha síria, eu chorei, eu não aguentei, mano. É muito lindo, né? E durante a quinzena nazarena, os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belém entram em um ritmo intenso de transmissões ao vivo e programações diferenciadas. Em preparação para essa rotina, os profissionais da Fundação Nazaré de Comunicação e da Cúria Metropolitana de Belém receberam na tarde de ontem uma visita especial. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Antes da chegada da peregrina, uma missa presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. Pessoas que se deixam conduzir exatamente nessa experiência de fé perfeita ou imperfeita, mas a origem, a fonte e a segurança do sírio é experiência religiosa. A visita da imagem de Nossa Senhora à Fundação Nazaré e à Cúria Metropolitana é um momento em que os colaboradores da Arquidiocese se preparam para vivenciar a festividade nazarena, como devotos e, principalmente, como profissionais que usam seu trabalho como forma de anúncio do Evangelho. A Rádio Nazaré FM, a TV Nazaré, o portal e o jornal Voz de Nazaré já estão com as equipes preparadas e a programação organizada para levar a todos os cantos a maior festa de devoção mariana dos paraenses. Na rádio nós já estamos com praticamente toda a nossa programação já pronta. No sábado e no domingo, na madrugada, essa programação é toda local, então nós temos o compromisso de fazer essa programação local e, é claro, sempre uma programação orante, como um retiro espiritual, preparando toda a população que acompanha a nossa programação para o grande sírio, para a grande procissão. A gente começa a trabalhar em maio, em maio a gente começa a trabalhar, a fazer as contratações, porque você vai desde uma alimentação até as roupas, os uniformes, é um período de mudar tudo, arrumar a casa também, ver o que precisa de manutenção no prédio, organizar, para que tudo fique bonito, fique com uma aparência boa. E esse ano, assim, o nosso desafio é maior porque a gente está nas portas do Congresso Eucarístico também, que é um outro momento, assim, de grande importância para a nossa igreja no Brasil e principalmente para a igreja de Belém. Esse é meu décimo ano aqui na Fundação Nazaré e eu fico, assim, muito feliz do senhor ter me contemplado com esse serviço, né, de servir a sua mãe nesse momento tão especial. Na ocasião da visita, a Rádio Nazaré inaugurou oficialmente um novo estúdio. Projeto concluído dia 1º de maio de 2015 para a honra e glória de Deus. Dom Giovanni Daniello, anúncio apostólico no Brasil, Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo de Belém do Pará, Dom Teodoro Mendes Tavares, bispo auxiliar, Dom Irineu Romã, bispo auxiliar, Dom Vicente Joaquim Zico, bispo emérito fundador. A ocasião também foi de festa para o Portal Nazaré, que completou quatro anos de atividade. A imagem percorreu vários ambientes da Fundação Nazaré de Comunicação pelas mãos dos coordenadores dos veículos. O trabalho para o sírio deste ano está apenas começando, mas como em toda Belém, as manifestações de devoção já estão por toda parte. Vamos juntos homenagear Belém e seus 400 anos. Envie fotos de locais da cidade que você gosta e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias. O WhatsApp é o 988023444. A arte produzida com o Miriti faz parte da identidade artística e cultural do sírio de Nazaré. Nesta reportagem, você vai conhecer a história de uma família que trabalha com a arte do Miriti. Um trabalho de atenção e criatividade. Cada objeto carrega em si a impressão do artesão. Os modelos foram sendo criados ao longo dos anos e aperfeiçoados com o tempo. O mesmo foi acontecendo com as mãos do artesão. E um barco como este, por exemplo, que ao fim do dia tinha apenas 5 unidades, hoje são 20. A produção cresceu e o número de encomendas também. Um trabalho que rende o ano inteiro. Olha, embalagem, brinquedo, berlindas de Miriti, acapelas e tantas outras coisas. Tudo que você imaginar no Miriti, a gente faz. Eles produzem cerca de 400 peças por semana. Durante o ano, o carro-chefe são as embalagens e também os brinquedos de Miriti. Já no período do sírio, as berlindas ganham destaque. Mas o melhor de tudo não são as vendas. É o trabalho que eles realizam em família. Um presente que ganharam do pai. Com certeza. Meu pai deixou pra gente a maior herança, né? Que podia deixar, então, a gente deu continuidade no trabalho dele. Seu Rosivaldo faleceu aos 39 anos. Um homem jovem que deixou uma herança muito especial. Eu comecei com meu pai, desde os 10 anos, observando ele. Aquilo que ele fazia, eu observava. Aí, observando algumas coisas, as coisas que eu não sabia, eu pegava e pedia pra ele me ensinar. Enquanto Ramon aprendeu o ofício com o pai, seu Rosivaldo descobriu por si só o talento com o Miriti. Foi, ele começou sozinho. Ele começou fazendo uma barquinha. Um amigo dele viu, sabia que ele trabalhava, né? Comecei fazendo uma barquinha, levou lá no mercado, veio o peso lá em cima e daí não parou mais. Trabalham aqui três irmãos, o tio deles, a mãe, dona Socorro, que cuida da parte de entregas, e o genro Rodrigo. O trabalho une a família. A Casa Simples guarda em si uma riqueza imensurável. É um trabalho que envolve toda a família. E é um trabalho que é prazeroso. Não cansa. É um trabalho que a gente faz porque a gente gosta mesmo. É muito bom, prazeroso e... Sem contar, né, que a gente aumenta a produção, trabalhando todo mundo junto. Luana é de Nazaré, por causa da devoção do pai pela mãe de Deus e de uma promessa muito especial. Meu nome leva a Nazaré, né, porque quando eu nasci, a minha mãe teve uma complicação no parto, então meu pai fez uma promessa, que nascesse vivo e meu nome ia levar a Nazaré. Então, que estou, né, Luana de Nazaré. Hoje os olhos marejam ao lembrar do pai e de como era divertido o trabalho ao seu lado. Mas fica também a certeza de que continuar com a produção do artesanato é uma forma de fazê-lo presente. Era prazeroso, divertido, que meu pai era muito palhaço. E, nossa, era demais. A gente trabalhava, às vezes a gente trabalhava até duas, três horas da manhã com ele e ele, às vezes, brigava pra gente dormir, que tinha que ir pro colégio de manhã cedo. Mas, mesmo assim, a gente continuava ali porque era muito bom. E a gente continua até hoje, trabalhando só que sem ele, né, é uma pena, mas a gente continua dando seguimento no trabalho que ele deixou pra gente. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp 988023444 Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho